Boa noite. Ele não conseguiu unanimidade nem depois de sua morte. Amado por uns, detestado por outros, o desaparecimento do presidente venezuelano Hugo Chávez, aos 58 anos, abre uma lacuna na chamada doutrina bolivarianista, denominada por ele uma espécie de socialismo do século XXI. Com a mídia, manteve uma relação bastante tumultuada. Segundo o relatório do Comitê de Proteção dos Jornalistas, o governo Chávez utilizou uma variedade de leis, ameaças e medidas reguladoras para enfraquecer a imprensa independente, enquanto erguia um império midiático estatal. Opinião, aliás, endossada pela Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch. Se sua forma de governar é questionável, pelo menos em um item não resta dúvida. Ele conseguiu reduzir de forma expressiva a pobreza do povo venezuelano. Mas, qual o legado de Chávez, que já foi considerado pela revista Time um dos homens mais influentes do mundo? E quanto à liberdade de imprensa, é possível restaurá-la? Estes são os assuntos do Rede Mídia deste sábado, que começa agora. O Comitê de Proteção aos Jornalistas entregou um relatório sobre as ameaças à imprensa nos países latino-americanos para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, no último dia 6 de março. O documento prova o terceiro lugar ocupado pelo Brasil no índice de impunidade em crimes praticados contra jornalistas na América Latina. O relatório também chama a atenção para a crescente censura judicial sofrida por membros da imprensa durante 2012. Segundo o Centro CNAE, apenas em 2012 o país registrou 16 casos em que os tribunais foram utilizados como instrumento de censura. Milhares de venezuelanos foram às ruas de Caracas se despedir do presidente Hugo Chávez. Vamos relembrar. O povo formou quilômetros de fila para vê-lo. Esta costureira levou um filho de apenas quatro meses. Ela contou, meu filho não conheceu o presidente, mas quero que ele saiba tudo o que Chávez fez por nós. Este senhor, de 75 anos, levou um banquinho para descansar enquanto a fila não andava. Ele disse que tem câncer. Mesmo assim, eu venho saudar o comandante, disse. Alguns não resistiram ao calor e ao cansaço e desmaiaram. O povo rompeu a grade de proteção que havia aqui separando o setor destinado à imprensa da fila para entrar na academia militar. Parece que os guardas não conseguem controlar o movimento da população que corre em direção à capela onde está sendo velado o corpo de Hugo Chávez. Houve tumulto e o acesso chegou a ser interrompido. Para entrar na capela, é preciso deixar câmeras fotográficas e de vídeo e tirar as baterias de celular para não fazer fotos do caixão do ex-presidente. Depois de ver Chávez, esta senhora que veio do estado de Portuguesa, diz que ele merece a homenagem do povo. Ela o comparou a Jesus Cristo. Hugo Chávez deu esperança à gente pobre e aos doentes. O ex-presidente será levado para um mausoléu especial no Museu Militar. Maduro afirmou. Lá será o seu primeiro lugar de descanso eterno, enquanto chega o momento de dar outros passos que o povo pediu. E para falarmos mais a respeito, eu converso com os professores Sandra Freitas e Diogo Costa. Sandra é jornalista, doutora em Comunicação e Sociedade pela UFRJ. Criou a TV Universitária de Belo Horizonte e a PUC-TV. Dirigiu por 10 anos o curso de Comunicação Social da PUC-Minas. Diogo Costa é presidente do Instituto Ordem Livre e professor do curso de Relações Internacionais do IBMEG. Trabalhou com pesquisa em políticas públicas para o Instituto Cato e para a Fundação Atlas em Washington. É mestre em Ciência Política pela Universidade de Colúmbia de Nova Iorque. Bem-vindos ao Rede Mídia. Para começar a nossa discussão sobre o Chávez, ainda é cedo, Diogo, ou já podemos dizer que o Chávez deixou um legado? Como é que fica para o resto do mundo agora? Como é que fica a América Latina também? O Chávez deixou um legado mesmo antes do falecimento dele. Afinal de contas, toda a esquerda latino-americana mudou depois da ascensão de Chávez ao poder e ele também internacionalizou esse modelo de fazer política para países como Equador e Bolívia. Então, certamente existe um legado. Agora, a questão é saber se esse legado vai ser um legado como foi o peronismo, ou seja, uma ideologia que atravessa gerações e une a nação, ou será que esse legado vai ser um legado mais parecido com coisas como o brisolismo, alguma coisa que parece uma excentricidade, ou uma das variedades da esquerda, mas talvez outras variedades da esquerda consigam suplantá-la. E, se eu pudesse apostar, eu apostaria que seria mais fácil que o chavismo dure menos tempo do que o lulismo, porque eu acredito que o que o PT fez no Brasil é visto com mais bons olhos pela comunidade internacional do que o que Chávez fez na Venezuela. Então, entre as duas alternativas de esquerda, talvez seja a nossa que consiga ganhar espaço com a morte de Chávez. Você concorda, Sandra? Olha, eu acho que, primeiro que a gente pensar mais no mundo de hoje, a gente pensar o médio e longo prazo é sempre um desafio, né? Então, eu acho que a gente faz um pouquinho de futurologia, né? Mas eu concordo com o Diogo que o fenômeno Chávez, inclusive pelas características da própria Venezuela, né? Um povo muito diverso, muito diferente do povo brasileiro, um terço dos venezuelanos, um terço participou da Revolução Bolivariana, né? E não desta do Chávez, no anterior, né? Todo o processo de independência, um terço da população estava metido nele. Então, assim, é uma história muito diferenciada, né? O Chávez, eu acho que ele, de fato, deixa esse legado, modifica a esquerda na América Latina e influencia, do meu ponto de vista, alguns países, muito mais do que o Brasil, em função mesmo da nossa história, da nossa organização. Então, é possível que o lulismo persista por mais tempo? Vamos ver. A Sandra falando de influência na América Latina, fica, então, algum sucessor aí do Chávez com a morte dele? Acredito que as pessoas olham para o Corrêa como sendo o principal candidato. Afinal de contas, ele é um sujeito que consegue falar bem, ele tem um bom discurso. No entanto, o Corrêa não tem a mesma origem do Chávez. O Chávez é um populista que vem do povo. O Corrêa é um populista que vem da elite, né? Que foi estudar na Universidade de Illinois, economia. Ele tem uma outra trajetória bem diferente do Chávez. E ele não tem a mesma influência, né? Uma esfera de influência internacional que o Chávez tinha. Ele não tem, por exemplo, o mesmo contato com Cuba que o Chávez tinha. Então, não existe, na verdade, um segundo Chávez. E, certamente, o Maduro não vai ser um segundo Chávez. Ou seja, é muito parecido com figuras como Fidel, como Stalin. É difícil você ter alguém que continue o mesmo processo. Então, é muito mais fácil você ter uma diversificação de alternativas do que ter um único sucessor. Você falou no Maduro. Caso o Maduro não seja eleito presidente da Venezuela, pode acabar o chavismo? Como é que você vê a eleição, ou não, do Nicolás Maduro? Pelo contrário. Eu acho até que se a oposição chega ao poder, eles vão ter um desafio tão grande que isso pode jogar contra a oposição. Porque, para o Chávez conseguir financiar todos os votos que ele conseguiu ao longo desse tempo, ele precisou gastar um dinheiro que foi aumentando. E, para isso, ele precisou, de certa forma, utilizar da produção de petróleo ao seu favor. Ou seja, a produção de petróleo na Venezuela caiu para um terço durante o governo Chávez. E ele só conseguiu continuar financiando suas aventuras. Parte disso por causa dos empréstimos, que ele contraiu internacionalmente. Parte disso porque o preço do petróleo também o ajudou. Mas, se o preço do petróleo não continua subindo, e ele tendo que pagar a Venezuela, tendo que pagar as suas contas agora, a situação econômica da Venezuela certamente não vai melhorar. Já estava piorando. Ou seja, o próximo governo, se for do Maduro, se for do Capri, da oposição, vai ter algum desafio a cumprir. E, se for da oposição, provavelmente vai haver uma nostalgia dos anos anteriores, dos anos chavistas. Eu acho que, mais do que a nostalgia, na medida em que o Chávez realmente passou por 16 plebiscitos, 15 ele venceu. Então, a força do apoio do povo é enorme. Então, isso daí, mais do que o desafio da economia, etc., é o desafio social. Porque a própria economia, ela se rege em função do imaginário coletivo. Tem muito a ver com isso. A economia também se rege das pessoas terem comida para comer, de terem capacidade de consumo. Se isso diminui, o imaginário vai para a janela. Isso, mas o IDH da Venezuela hoje é até melhor do que o do Brasil, segundo o indicador. Sim, mas ele está se referindo, talvez, né, Diogo, ao desabastecimento que hoje já ocorre na Venezuela. Do futuro, por exemplo. Não, hoje já ocorre desabastecimento na Venezuela. A economia, ela já está, a economia já está em crise. E isso em função também da crise internacional. Quer dizer, você não tem hoje como dizer, né, pensar a América Latina, pensar a Venezuela, pensar o Brasil, sem pensar o restante do mundo. Quer dizer, toda a crise na Europa, ela vai repercutir no conjunto. E, na verdade, mesmo com tudo isso... A Europa e a Venezuela, eu acho que vamos puxar um pouquinho, né? É, eu não estou culpando, eu estou tentando mostrar as articulações que no mundo globalizado é necessário que se faça, né, entre o conjunto da economia mundial e as economias regionais e locais, né. Eu penso que, no caso específico, ele está se referindo, eu imaginei que fosse isso, porque está havendo o desabastecimento. No caso, você tem, por exemplo, falta de farinha de trigo. Isso é uma questão básica para a população. Mas, de qualquer forma, eu penso que a grande dificuldade de qualquer governante vai ser estabelecer, novamente, na Venezuela, um consenso em relação ao modo de governar. Porque você vai ter que, no lugar do Chaves, com toda essa emoção que fica, não é? Porque a sociedade está completamente sensibilizada. Viu-se aí, acabamos de ver uma matéria onde as pessoas, mesmo doentes, ficaram três, quatro horas, cinco, oito horas, numa fila para ver. Elas disseram, o comandante, a moça compara o comandante a Jesus, o que, por um lado, é terrível, não é? Mas, a vivência que o povo venezuelano teve com o Chaves. Então, o desafio, me parece que é, tanto para uns quanto para outros, e nisso eu acho que o Diogo tem toda a razão, tanto para o Maduro, caso seja ele, quanto para o Capriles, os desafios estão postos, não é? Quer dizer, vai ser buscar esse consenso. E governar com a sombra do Chaves. É, mas acredito que a questão do imaginário é algo que, às vezes, é mais importante para nós, por exemplo, professores universitários, né, Sandra, você e eu, do que é para a pessoa que, de repente, vê toda a cesta básica ficar 15% mais cara. Para essas pessoas, a ideologia imaginária conta menos. Elas são mais sensíveis ao filho, que talvez não tenha o que comer à noite, do que elas são sensíveis à ideologia política. E isso daí eu acho que é um desafio muito maior agora, para o próximo governo, do que foi com o Chaves, porque o Chaves criou uma forma de redução de pobreza que não era sustentável. Colômbia, Peru, Chile, todos esses países conseguiram reduzir a pobreza de modo expressivo, conseguiram crescer economicamente mais que a Venezuela, e não precisaram recorrer nem ao endividamento chavista e nem recorrer ao que foi citado antes, ou seja, à repressão à imprensa, à repressão à oposição, à repressão aos direitos humanos. Mas você acha que houve repressão o tempo todo nesse aspecto? Por quê? Eu acabei de ver agora um material do Bob Fernandes, onde ele diz exatamente isso. Como é que nós, de longe, nós professores universitários, inclusive, como é que nós, de longe, conseguimos olhar e, às vezes, fazer algum nível de julgamento sem propriedade, às vezes, porque ele diz o seguinte, olha bem, o povo venezuelano, povo, e ele estava lá, ele acabou de fazer um livro sobre a Venezuela, então ele diz o seguinte, olha, o povo venezuelano está muito bem obrigado, você tem algum desabastecimento de alguns produtos, mas a Venezuela continua sendo, no caso, a quarta exportadora para os Estados Unidos de petróleo, e continua forte nisso, quer dizer, então eu penso que, e penso ainda que você misturou um pouco o que é imaginário e ideologia, não estou chamando imaginário de ideologia. Bom, a gente está falando da questão da política econômica e também, você acabou de falar, da liberdade. Bom, os relatórios internacionais criticam duramente e falam dessa falta de liberdade de expressão. A gente pode pensar em alguma mudança nestas áreas, principalmente com relação à liberdade de expressão e de imprensa com o povo brasileiro? Diogo, o que você acha? Bom, eu acredito que o modelo venezuelano também foi algo de bastante ruim. Quando você olha, por exemplo, para o índice de liberdade de imprensa da Freedom House, a Venezuela despencou, tipo, 40 pontos, está hoje na posição de número 168. E certamente isso, como a gente falou, é algo que o Chaves utilizou muito bem, das duas formas. Quando ele era um candidato, quando ele era um golpista, ele utilizou muito bem a mídia, ele deixou o slogan dele na cabeça de todo mundo quando ele tentou dar o golpe em 92, depois falou que ainda não era a hora, por agora não, mas que depois veria a força dele, e depois ele tentou reprimir, ou seja, depois ele tentou reprimir exatamente o modelo que ele utilizou para chegar ao poder. É claro que no Brasil e em outros países, a gente não tem o mesmo nível de repressão. Não tem o nível de repressão, talvez, do judiciário e do legislativo, mas nós temos outras formas de coibir e controlar a mídia. Belo Horizonte mesmo já teve revista no ano passado que foi tirada da circulação. Ou seja, existem também algumas formas que a gente tem de coibir a mídia, mas a gente tem formas mais sutis também de fazer isso. Ô Sandra, essa questão de coibir a mídia ou de relacionar-se com a mídia de uma maneira bem impositiva, é uma característica desses governos um pouco mais ditatoriais, você concorda? Eu acho que sim, e também nos governos ditos democráticos. Nós temos exemplos, muitos, de estados, inclusive de países, etc., onde nós temos realmente a imprensa completamente subjugada, seja diretamente, seja indiretamente, por meio da publicidade, etc., etc. Então, acho que isso aí é. Então, a discussão é longa e a gente vai fazê-la no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Aguarde. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti